As requisições dos laudos periciais que eu solicitei complementares ainda não ficaram prontos, mas como já é informado, a criança teve um caso agravado e foi transferida. Todas as demais diligências estão sendo feitas e vou também reinquirir os familiares e também outras perícias serão solicitadas. A situação ainda está para análise do direcionamento dos fatos, mas todas as providências urgentes e pertinentes estão sendo feitas. Existe alguma possibilidade de agressão? A mãe nega que a bebê caiu ou que teria batido nela. Existe essa possibilidade de agressão também? Nenhuma linha de investigação está sendo descartada. Existe sim a possibilidade de possível agressão. Tem que ser analisado também se existe dolo ou culpa na situação, mas como eu falei, todas as diligências urgentes e pertinentes estão sendo feitas. Doutora, a senhora também solicitou exames periciais na criança? Pedi exames periciais, inclusive até mesmo de ato sexual para descartar, porque não tem essa informação nos autos. Mas, já que estão sendo feitos todos os laudos periciais, também foi solicitado e até agora não chegou a esses laudos complementares. A senhora que está acompanhando o caso desde o início, ela deu entrada na UPA, então, com hematomas na barriguinha, que ela estava sentindo muita dor, e com sangramento na boca. Ela precisou ser transferida por causa disso? Os médicos não repassaram as informações, mas teve essa informação de agravamento da situação. Logicamente, o sangramento na boca é um indício forte de agravamento de situação de algum órgão interno, né? Mas, já foram feitas as requisições médicas, e no Google também, se necessário, vão ser feitas outras requisições médicas para ver o que teria causado e qual a gravidade da situação da criança. A senhora deve ouvir mais parentes da bebê. Os pais podem ser ouvidos novamente, já que eles foram ouvidos? Com certeza serão ouvidos, e parentes, vizinhos, qualquer pessoa que tem informação dos fatos vai ser ouvida e apurada no conjunto das investigações.